que vídeo que você vai gravar então começa esse vídeo aí parça palhaço malvado pela primeira vez na sua vida creio eu que você vai ver um carrinho elétrico ou seja um carrinho que a pérola reis consegue andar dirigindo então o cara aqui ó esse palhaço bonzinho é muito profissional quer dizer às vezes não você já dirigiu um carro na vida então a gente vai te ensinar a andar com esse carrinho elétrico que eu quero ver depois se você consegue andar com isso aqui também ó se você conseguir andar com esses dois eu vou colocar vocês dois pra fazer uma corrida já pensou filha o que você acha de uma corrida eu acho que sim vamos ver então vai lá filha mostra suas habilidades para o palhaço ó ó palhaço malvado como que ela anda ó olha isso galera como que a perolinha consegue andar com o carrinho dela ó dá licença ó ó Passou, passou. Opa, opa, opa. É, filha, eu tô vendo que... Tô vendo que você não tá tão boleia assim não, hein? Faz tempo que não dirige um carro? Não. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o palhaço bonzinho dar uma voltinha? Estaciona. Aí, e fechou. Bom, é o seguinte, pera que você estacionou ali, né, filha? Você vai tentando fazer bolinha? Ó, palhaço malvado. Fica olhando, não é difícil, tá? Eu acho que você vai pegar de primeiro, ó. Olha o tamanho que tá o palhaço bonzinho, malvado. Vai! Frente, pra frente. Ixi, pera, faz um limite aqui, ele não tá conseguindo. Ai, você vai virar! Meu Deus do céu. Gente do céu. Ai, palhaço bonzinho, para, para, para. Ai, ai, passou em cima da perna do palhaço rosa. Ai, passou em cima da perna do palhaço malvado. Para, 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 freio, 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 desce, desce. Gente, ele comeu muito no narco. Palhaço bonzinho, o que que tá acontecendo com você? Você está estralando a roda de trás. Ele não cara de comer. Vamos lá, palhaço malvado, vem, filha. Ensina ele, ensina ele. Vamos ensinar ele. Vamos lá. Ensina ele a andar no carrinho primeiro. Ó, moço, que bom aluno que saiu daí. Vai, vai lá, chama ele. Vai lá, palhaço malvado. Vai lá, senta lá. Senta, entra. É ele, filha, é ele. Você vai ensinar ele a andar. Isso, ensina ele, filha. Vai lá, ensina ele. Coitado que ele tá perdido. Ajuda ele. Passa, passa, peça essa perna aqui pra cima. Aê. A roupinha dele, coitado. Aê, agora essa perna você joga aqui. Aí, pronto. Já era. Isso. Isso, agora você vai acelerar com a mão e guiar o outro. E guiar com a outra, acelera com uma e guia com a outra. Vai, vamos ver se é bom mesmo. Você não disse se era bom. Vai, você tem as mãozonas grandes mesmo, só se você chicar. Aê, vai, acelera. Aê. Ali, vira e é isso. Vira e desvira, ó. Isso, ensina ele. Isso é ré, pode acelerar. Ah, isso, isso. Vai, que eu vou segurar a sua caba, vai. Ele é meio lerdão, né? Tipo, ele faz, mas ele é meio lerdão. Eu achei ele meio lerdão, assim. Tipo, ele é bem... Vai, vai. Vai, vai, acelera. Acelera, isso. Aê. Vai, você tem que ficar craque, você tem que ficar craque. Eu acho que na moto ele vai sair melhor. Aê. Boa. Boa, palhaço. Não, ele já tá ficando bom. A ré aqui, palhaço. Isso. Vai, deixa ele dar ré agora, filha. Cuidado com o pezinho aí, filha. Deixa ele ir, ele não vai bater. Coitadinho. Eu vou ajudar você, vai. Vou segurar a sua caba. Não, amor, aqui, bota aqui, pronto. Isso. Pronto. Gente, a casa quase importou ele. Vai, pra frente. O palhaço do bolzinho tá ficando com ciúme, Pérola? Ele apertou o botão errado. Ele apertou o botão errado. Aí, pronto, vai. Opa, opa, opa. É, eu acho que ele foi bem. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. A perolinha já foi? A perolinha já. Olha as abelidas. É, como o carrinho não está mais aguentando ele... Vem aqui, palhaço malvado. Vem aqui, filha. Bom, caso você não saiba, palhaço malvado, isso aqui é uma moto, tá? Esse aqui é muito mais fácil de andar, ó. Mostra pra ele, filha. Esse aqui é legal, né, palhaço bonzinho? Mas esse aqui você não pode mais sentar. É, você tem que me amagrecir. Isso, você... Ih, você... Ó, ó, Pérola, ó. Pode desligar esse carrão aí, amor. Dá ré pra ele ver, filha. Vai, filha, mostra pro palhaço malvado o que mais que tem. Mostra a música pra ele. Ergue aí, ergue o volume. Ergue o som. Aqui, ó, meu amor, ó. Aê, dança. Ó, ó. Cadê a música? Vai, palhaço malvado. Aí, pronto, já estava tocando, ó. Aqui é o volume. Ó, louco. Ó, louco. Ó, louco. Ele sabe dançar, filha. Sabia, não? Ele sabe dançar, ó, mesa, treia. É como se fosse aqueles anos 60, 70, 80, 90. Eu acho que ele tá falando dos anos 70. Eu acho que ele tá falando dos anos 70. Mostra pra ele, palhaço bonzinho, como é que faz. Vamos ver de braço, vai, vamos ver. Vai, vamos ver os dois. Ó, ó, o palhaço bonzinho da Mira. Agora a Pérola, vai. Isso, ó. Agora o palhaço malvado. Ó, ó, ó. Ó, louco. Ó, louco, o palhaço malvado. Adorei o palhaço malvado. Bom, vamos lá agora, vamos lá. Vamos deixar o palhaço malvado agora, filha. Vem, palhaço malvado. Vamos ver se você consegue andar com a motinha. Vai, vem. Essa daí é só você sentar e acelerar pra frente e pra trás. Coloca o pé em cima do obstáculo. Isso. Isso. Aí. Só acelerar. Só acelerar. Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Deixa eu ir aí. Eu acho que você precisa dar um impulso, às vezes. Não, ele tem que ponhar pra frente, vai ter aquele botão de põe pra frente. Aqui, ó. Já tá, ó. Ah, ele não tá cabendo ele também não, papai? Ixi. É, a motinha. Ixi, ela carregou. Nossa senhora. O pedaço malvado que tá acontecendo. Gente, olha o que eu vou fazer. Ah, tem que pôr o pé aqui, ó. Gente, olha o que eu vou fazer. Não pode pôr o pé em cima do pé. Ah, não pode pôr o pé em cima daquilo ali. Aê, aê, beleza. Agora pra frente. Muda pra frente. Gente, olha o que eu vou fazer. Ó. Vai, vamos ver. Aê. Deixa, deixa ele. Vai, vai, palhaço malvado. Ali, ó. Tem como ele andar. Não, isso aí ele sabe, ele sabe. Não, tirou de letra, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver. Vem até a minha aqui, palhaço malvado. Vem até aqui comigo. Isso. Vem, vamos ver. Aê. Vamos ver. Fechou, fechou. Fechou, galera. Não, ele sabe andar. Ou seja, vai dar pra fazer um racha. Vai dar. Entre o palhaço... Eu quero fazer um disputa de dança, hein. Eu também gostei. Ele sabe dançar. Nossa, o palhaço bonzinho, ele tá se revelando umas coisas legais que ele sabe fazer também, viu. Gente, mãe, tá começando a ficar feliz. Tá começando a ficar feliz, hein. A perna só sabe dançar, gente. Tá, agora... Pra selar essa amizade, vamos fazer um abraço. É, eu também acho que vocês não podem ficar brigando. Dá um abraço. Chega de brigar. Chega de brigar. Um abraço. Vocês três juntos, vai. Abraço junto, vai. Abraço junto. Coletivo, vai. Vai, dá um abraço. Vai, aê. Muito bom, tá bom. Já é um começo. Olha o palhaço bonzinho também, ele é bonitinho, ó. Ele é muito fofinho, né? É, o palhaço bonzinho é legal. Bom, galera, conseguimos ensinar o palhaço. Sofira, o que você achou? O que você achou? Ele tá dando só um motinho no seu carrinho. Muito legal. Você achou que ele foi bom? Vamos acabar o vídeo dançando. Vamos acabar o vídeo dançando. Vamos acabar o vídeo dançando. Vai, vai, palhaço. E você dá tchau pra galerinha, vai. Vai, palhaço, né? Vai, palhaço, palvado. Vamos. Vira. É a nova sensação. E se você gostou... Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Próximo vídeo. Eeeeeee. Dança, dança, dança. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.